Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos começando mais uma nova temporada no canal, a 13ª temporada irmão Estamos continuando depois daquela vez lá que a gente acabou saindo do exército, tá ligado? Saímos do exército, fomos pra favela, tranquilinho, então eu tô aqui, vou mostrar pra vocês aqui Tô com 20 anos, passou um ano né, a gente tava com 18, foi pra 19 mais ou menos, estamos pra 20 Naquela época a gente parou em subtenente, subtenente é uma parada assim né Então toma aí ó, passaportas 7, que eu era o 07 na época né, quem lembra aí ó Era o 07, quero que se dane mano, eu tô com uma casinha na comunidade Só que essa aqui é outra comunidade, não é aquela mesma que eu tinha acabado mano Então já deixa o likezão no início do vídeo, se você vai gostar da série, se você vai gostar, você tem que assistir né Mas já deixa o like, se inscreve aí no canal mano, vambora hein, vou meter muito like nesse vídeo de início hein Demorou? Pô e aí ó, e essa camisa aqui, você tá ligado né, os caras sempre fazem isso comigo ó Chora mais não troca, tipo assim, eu meto muita bala, vocês sabem né mano Aí os caras ficam chorando, pá, que não sei o que, vambora, vamos sair da casa aqui mano Vou mostrar pra vocês aqui a comunidade que eu tô morando aqui, sair, vambora Meu carrinho já tá lá em cima já aí ó, a gente tá nessa comunidade aqui ó, se liga hein Olha que top tiozão Mano, essa comunidade é muito grande véi Ah, qual o nome dessa comunidade? A comunidade do Tonhão tio, essa aqui é o nome dela irmão Ah, mas como assim, é tua? Não é minha, mas você não tem nome agora, esse é o nome tio E no vídeo eu vou falar que esse é o nome irmão Olha aí, tem umas escritinhas aqui, o que que é isso aqui? Tequila e alguma coisa, tá ligado? Os caras botam inglês na favela, meu BR tio Nada a ver mano Vambora aqui, eu vou mostrar meu carrinho, eu tenho um carrinho já, tá ligado? Eu tenho um pouquinho de dinheiro, por quê? Porque eu investi na casa, eu investi num carro, tá ligado? Meu carrinho tá aqui, olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali ó Que isso irmãozão? A parada é o seguinte, tá tendo uns caras diferenciados nessa favela aqui E eu acho que a gente vai ser abordado, mas eu vou descer aqui mano Eu quero que se dane, tá ligado? Vambora, vambora Se passando um aninho, tranquilinho Vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui Vai ser mostrando como é que tá o servidor, tá ligado? Como que tá essa próxima temporada É mais ou menos uns 7 vídeos pra gente poder engatar, tá ligado? O RP maneirinho, vocês sabem né? Mais ou menos uns 7 vídeos vai demorar aí Enquanto isso, essa... Ih, aqui, isso aqui... Ah, isso aqui é a... É a dominação da favela, tá ligado guys? Mas ó, dá pra dominar a favela Essas 3 favelas não tem mais dono Tem 3 favelas na cidade, não tem mais dono Então a ganha que chegar aí e dominar é dele, tá ligado? O problema é que eu já vi uns palhaços aqui Mas se os caras meterem o louco de tentar roubar meu carro Eu passo por cima, velho Vou mostrar com mais detalhe, tá ligado? Essa comunidade aqui, mano Vou deixar meu carro encostado aqui, ó Deixa eu encostadinho aqui Deixa eu mostrar com mais detalhe Aproveitar que é o primeiro vídeo E eu vou trancar, mano Que eu já falei que tem trouxa por aqui, né? Tranquei, tranquei Ó, aqui tem uma escadinha pra subir Deve ser a casa de alguém, ó Mas dá pra gente entrar, mano, tá ligado? Aí, 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 ó Se o cara ver nós aqui Vai meter o louco, não vai? Tá tranquilo, tá tranquilo Aí, ó Tô ouvindo barulho Ih... O que que tá me ligando, tio? Oi Alô 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 Opa, falei Alô, da Silva Opa Lembra de mim, da Silva? Não tem como esquecer essa voz, né? Faz de gado do caralho Falar com o senhor aqui, da Silva Sim, senhor O que que você tem feito da vida aí? Ah, eu tava descansando, né? Descansando esse meio tempo aí Descansando Exatamente, exatamente Fê merda não, né, da Silva? Não, senhor, não, senhor Entendi Vou te falar, da Silva Tem uma notícia aqui Que talvez não te agrade Isso é eu pra falar Certo É um general, general isso aqui, tá? O Brasil tá entrando em conflito Com o nosso vizinho, Paraguai Certo? Havendo muito tráfico Tanto de armas Quanto de drogas Em excesso Vindo do Brasil E... Vindo do Brasil? Como eu tinha falado Que eu ia me aposentar, sabe? Sim Pois é, isso nunca aconteceu Precisei ser reativado de novo O comando entrou em contato comigo E eu voltei pro EB, certo? Ah, e aquela ligação também Que eu falei que tinha um negócio Pra ganhar mais dinheiro também Que era mentira também Que eu tava só brincando É, mentira? É Ah, tá bom Ah, tá Era brincadeira Seguinte Todos que saíram da ativa Certo? Certo A você que foram dispensados Estou dando prioridade em quem é ex-boina preta Certo? Sim, senhor O senhor está sendo reconvocado pro EB, tá? Puta que pariu, velho Ah, uma as suas coisas, certo? Essa semana se inicia o sua reciclagem Sim, senhor Alguma dúvida aí, Dacil? Nenhuma, senhor Nenhuma Então tá bom Como você pegou baixa do EB O seu cargo será rebaixado Certo? Sim, senhor Chegando no EB Amanhã O senhor me procura Dúvidas, Dacil? Nenhuma, senhor Nenhuma, nenhuma Tá bom Então tá bom, Dacil Eu te encontro no batalhão amanhã Certo? Cedo Sim, senhor Sim, senhor Já recebendo a calca E a gente vai ter que se mudar da comunidade já, né? Peguei... Porra, mano Tem uns quatro meses que eu peguei a casa aqui, velho Caralho, mano Eu ia descer agora Pra mostrar um monte de coisa pra vocês Já tomou essa ligação na cara Boa, boa Tá, tamo tranquilinho Tamo tranquilinho Vou continuar mostrando, tá ligado? Já subiu um carro aqui Que eu tô ligado Já subiu um carrinho aqui Tem o orelhãozinho Caralho Vocês lembram, né? Que ele me passou Que eu passei um número pra ele Ele passou também um celular, né? Ele falou que a qualquer momento ia me ligar Vou ser roubado aqui, certamente Opa, devagar aí, irmão Opa, irmão Devagar, devagar, devagar Opa, irmão Deu boa? Tranquilo Você é daqui, mano? Não, eu sou de lá Ué Ué Você sabe como é que faz pra comprar a casa aqui, não, mano? Cara, é o seguinte, irmão No momento, tá ligado? Eu comprei uma casa ali agora, tá ligado? Hum Mas aí, tipo assim É 10 mil essa info, tá ligado? Caralho Ué, ué, ué Você tem essa info de como pegar a casinha ali? Assim, mano Tipo assim Se você não é do movimento Você só tá metendo louco, cara É isso Ué, ué, ué Não sou do movimento, não? Não sou eu, é Você tá metendo louco, eu acho Ah, então Então você vai ficar sem moradia, mano É 10, não, tá ligado? Não, não Demorou, demorou Cuidado aí, porra É, eu vou dar de graça É o caralho, tiozão Tá metendo louco Mano, eu quero mostrar mais da comunidade aqui, velho Vou subir aqui, mano Vamos subir a escada aqui, ó Vamos ver aqui de cima O que que tem mais, velho Que pariu, já vou ter que me apresentar amanhã, cara E ainda fui rebaixado Eu vou tomar porrada, eu tenho certeza, velho Só porque eu saí, velho É, maneirinha a comunidade aqui Vocês vão ver muito, né? Porque talvez eu vou ter que voltar nesse lugar aqui, né? Olha lá Olha o local lá Olha lá na frente que eu vou ter que me apresentar amanhã Pra casa do caralho, velho Vambora Eu vou dar um cortezinho aqui Eu vou sair aqui Eu vou ali pra baixo Tentar ganhar uma graninha E tem que ir lá se apresentar, mano Não tem que fazer, não Tem que raspar o cabelo Tem que raspar a barba Tem que fazer os caralho Mudar a roupa Chegar desse jeito aqui Eu vou tomar 55 porretadas Se eu sei que chegar lá, velho E aí, mano E aí, mano Tranquilo? Aí sim Estão tomando conta do morrer, vocês? Oi? Vocês estão tomando conta do morrer? Pode crer Chegou uns caras aí em cima Queiram comprar casa ali, mano Queram? Tem Tem um cara com um caminhãozão verde lá Falou que vai comprar tudo aí, velho Todas as casas aí Dizem que vai comprar pra revender As paradas assim, velho Quem falou, velho? Um cara de carreta verde aí, mano Tá lá pra cima agora Se você for lá Aqueles caminhões de entrega, tá ligado? Verdinho Negócio de cerveja Pra comprar as casas é tudo aí, tio Acho que ele não é assim não É, por isso que eu falei com ele, tá ligado? Mas ele falou, ah Não tem ninguém aqui, tá ligado? Eu vou comprar tudo, pá Vai lá, mano Ele tá lá em cima Comprar as paradas, tio Demorou Ué, não quis me pagar, tá ligado? Pra ter a info Tá lá Metendo louco Vai tomar uma imprensada dos caras, tio É isso aí, irmão Nós é assim mesmo, velho Vambora, vambora Aqui, eu não vou ter que voltar mais aqui mesmo O cara não vai ver mais meu rosto Como eu já sei o procedimento O que eu já vou fazer? Eu já vou me adiantar logo, né? Cortar esse cabelo do caralho E essa barba Desgrama, cara Meu Deus, velho Eu ia mostrar um monte de paradinha aí, velho Mas eu vou mostrar ainda, calma Eu só vou logo me apresentar Já tá ficando o dia, já Já Vou nem dormir, mano Não tem careca? Cabelo meio baixinho, né? Igual tinha na época, né? Aqui, ó Tem que ser bem baixinho, cara Cara, é verde É só chegar com esse cabelo verde Ele vai meter o louco, mano Eu acho que verde Ele não vai aceitar mais, não, velho Essa vez Eu acho que ele vai aceitar, não, velho Eu vou ter que tirar essa cor, velho Nossa Vou ter que meter o louco aqui, velho Nossa, cabelo preto, não Meu Deus, velho Calma, calma, calma Branco? Se eu chegar lá assim Acho que ele vai achar que eu sou pagodeiro, né, mano? Cabinho tá feitinho, pá Tranquilinho Tá na régua Agora você tem que tirar a barba, né? Ué, minha sombracilha vai ficar cortadinha assim Eu quero saber não, tio Ele vai reparar Nem vai reparar, mano Vamos deixar assim Pronto Tranquilinho Já raspamos a cabeça Já botamos a paradinha De boa Agora vamos fazer o seguinte Vamos trocar a roupa Tirar esse óculos, né, velho Tirar esse brinco também Ah, caralho Por que que tem que ter treta com o Paraguai? Fala aí o que que é, irmão? Você não dá uma carona pra mim, não? Pô, eu não sei, irmão Você tem cara de estar ligado Que eu queria levar meu carro embora, velho É, tu é ideia de não fazer isso Deixa eu dar um papo a tua aqui Cheguei, cheguei Eu tô pinta, mano Eu fiz o quê? Eu tô pinta Tá, mano Se você olhar pra bater de olho pra mim O que que você acha que eu vou fazer agora? Trabalhar, né, pô? Trabalhar? Isso sim Mas o que que você acha que eu vou fazer? Olha a fisionomia Ah, você é bombado, tá bombado Tô bombado, exatamente Mas você não sabe? Oi, quem que é essa saveirosa aí? Ah, isso aí é de algum palhaço, mano Deixa eu parar daí, velho De algum palhaço mesmo Você tá com o farol quebrada? É, mano Reboca esse carro aí, pô Dá prejuízo pro cara Não, coitado do trouxa Exatamente Ô, Beca Deixa eu dar um papo Tu bate o olho pra mim aqui O que que você acha que eu sou, irmão? Ah, saiu do presídio agora? Caralho, Daniel Sério? Saiu do presídio? Caralho, aí você acertou, hein, caralho Cara, é bom, irmão Esse aqui é o mecânico certo, ó Por isso que ele mexe nas peças, caralho Né, tu? Quer o certinho? É, pego no câmbio É tu que pega nas peças, né, tu? É, pô Pode crer, muito obrigado, mecânico Isso é bonito pra caralho, mano Obrigado, meu Ô, mecânico Só me tirar dúvida Eu tô olhando pra lá pra cá Tô vendo muito carro velho Eu tô louco Ou eu voltei pra 1960? Não, não Você tá em... É, de volta ao futuro aí Pode crer, pode crer Se você me pagar um dinheiro Eu saio enchendo tudo aí Demorou Você tinha que consertar meu carro de graça, pô Você acabou de falar que eu sou presidiário Metendo no muco É seu esse carro? Não, não, não Pode crer, mecânico É nóis Dá pra você ser atropelado à toa aí, mano Você vai pra onde, irmão? Ô, pode ser pra garagem Pode crer, você não tem nada de errado não Já fui preso Dá um papo, dá um papo Não fui não Não fui não Qual é, irmão? O que você tem de errado aí? Tem que você tá... Tem alguma coisinha de errado? Fala pra mim Qual é a coisinha? Não tem nada não, pô Não tem nada não? Então eu vou te levar pra dentro do quartel do exército lá agora Vão lá, vão lá, tio Você tem quantos anos? Do exército? Você tem quantos anos? 20 Então, você já se apresentou pro exército? Apresentei nada Então é agora que tu vai, tiozão Cara, eu nem sabia, irmão Esse carro só para quando chegar lá, tá ligado, né? Não, mas já me apresentei no exército do Paraguai, já Do Paraguai? É, pô Tu não é brasileiro? Sou nada E essa língua aí, irmão? O que você tá falando? Minha mãe é Paraguai E meu pai é português Tá metendo louco aí, velho Pode crer, irmão Caralho Tá metendo louco Você vai virar brasileiro, velho Vou te levar lá Tu quer ali rapidinho Tá metendo louco Já peguei o rito já de um palhaço, hein? Aí foi o Paraguai aí, ó Metendo louco, hein? Cabuloso, cabuloso Se eu ver o cabuloso, sou eu, irmão É nóis Trouxa do caralho Ah, pronto Já tem... Mano, tem nada de errado aqui não, né? Tem nada de errado Vambora Tem que dar me apresentar, mano Já botei a roupa aqui Que tem que botar Os carai Vambora, mano Vamos me apresentar lá Vamos... Eu vou fazer o seguinte Vou me apresentar Aí o general vai fazer Um antes grama lá E aí depois eu continuo mostrando A cidade pra vocês Em alguns lugares, tá ligado? Vambora Se der tempo hoje, né? Vamos ver Tudo bem, senhor? Opa Tá acontecendo Tá acontecendo o senhor aí sozinho? Não, meu querido Tem como dar uma caroninha, não? Sim, senhor Pode entrar aí Calma aí Aí, entra aí Aonde que o senhor tá indo? Me leva... Pra onde você tá indo? Eu tô indo pro exército ali Se eu tô indo pra onde? Eu ia lá pra uma cidade Mas me deixa... Pode sair ali no exército Não é sério? Se eu vou conseguir sair daí? É... Me deixa... Tem como me deixar ali no batalhão do Baep? Aonde que fica esse batalhão? É lá na praia Lá perto da lojinha da praia Ah, dá, dá, dá Eu passo direto ali Passando na frente Como é que tá aí na cidade? Tá tranquilo? Tá tendo bastante registradura Bastante registradura, né? O pessoal já tá metendo louco, né? Pode crer Sim Fui reconvocado aí Tá tendo treta com o Paraguai Com não sei o que, né? Já foi do exército? Já, já Então, eles tão me reconvocando Eu acabei saindo, né? Fiquei um ano fora Agora eles me chamaram de novo Eu até esqueci já O senhor pode até me dar uma ajuda aí Eu já esqueci como que se apresenta, entendeu? Talvez não tá mais porretado aí à toa É, e o general aí é bravo, né? É, e você acha que eu não conheço? Rapaz, que eu já apanhei ele nesse lugar Que você não tá entendendo Mas como é que é? Você sabe como é que se apresenta? Só lembra? Ou você se apresenta de outro jeito? Eu não sei É a mesma coisa? É a mesma coisa? Nossa, lá se eu falar uma letra errada Eu tomo uma cacetada, velho Se é sério? Meu Deus, velho Trouxa do caralho Capitão o que? Você falou ou não? Ross Capitão Ross A gente vai se ver muito ainda aí Sim, sim Já deu bastante vagabundo, né? Exatamente, exatamente Vai matar É Em último caso Exatamente, se for necessário Mas não mede que eles vão parar, entendeu? É Aqui não, aqui é militar, né? Aqui, aqui Aqui mesmo, aqui mesmo Isso Valeu, meu querido Obrigado Bom trabalho, bom trabalho Valeu, valeu Bora, bora, bora Por cara, não deu nenhuma dica Esse trouxa do caralho Trouxe ele até aqui Vou pegar uma dica Pra não tomar porrada Caralho, doidão Mudou, hein? Porque na época Não tinha aquele verdão lá, não Olha aquilo lá, velho Chama atenção, hein? Nossa senhora, velho Já tô vendo Que eu vou dormir dolorido, mano Talvez, talvez hoje não Talvez hoje não Porque acho que eu só vou me apresentar Tá ligado? Eu acho que ainda vai chegar Algumas pessoas pra reciclagem, mano Que é uma reciclagem, hein? Porque, tá ligado? Eu vou ter que ensinar tudo novamente Em coisas rápidas, tá ligado? Não fazer todo aquele treinamento, né? Que treinamento a gente já fez, mano Ai, caralho, velho Será que eu avanço já, mano? É aqui, né? É aqui que entra, né? Aqui que entra pro sofrimento, velho E eu tô com esse carro Eu não sei se vocês vão meter o louco com esse carro Era pra mim ter vindo, tá ligado? De outro estilo, velho Mas tá tranquilo, tá tranquilo O carro é carro, tá ligado? Cada um tem o seu gosto, mano Vambora Bora, caralho Bora, 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 bora Mas não tem ninguém pra atender Pra que eu sair do carro também, tá ligado? Ih, caralho Ih, caralho, doidão Deixa eu sair do carro aqui, né? Voltar a mão pra trás Boa, senhor Boa, cidadão Pejei alguma coisa? Ô, senhor Vim me representar aqui Sargento Ah, mas é quem tá aqui É Era subtenente da Silva Sim, senhor Ô, da Silva Rapaz, o que aconteceu com você, bicho? É, então é Eu acabei saindo do exército, né? Mas Recebeu a ligação aí Que eu tinha que me representar aqui hoje Ah, peraí que eu vou estar chamando o comando aí Pra falar com o senhor Sim, senhor Sim, senhor Que apê com o comando, né? Escuta? Cara de bolacha do caralho, velho Parece uma bolacha Traquilo, estuda Comando, vem aqui na entrada aqui do DB É, exatamente Mas surpresa o que? Ele que mandou vir pra cá Só um momento aí, da Silva Sim, senhor Rapaz, tá meio complicado aí a situação Estão precisando de um contingente aí, cara Então, ele falou que tá precisando de um agente aí, né? É uma situação aí de guerra, sabe? Exato, também Paraguai, né? Entendi Ah, faz como o mundo é pequeno, hein, cara? Então, mas... Estamos aí Lembra do comandante aí? Sim, sim É ele que me ligou Ele me ligou Ah, sim, sim Ele tá chegando aí Vou só estacionar esse carro aqui Sim, senhor Sim, senhor Eu vou deixar o carro aqui mesmo? Não entendi Coloca ele aqui no canto Ah, sim, senhor Deixa eu botar ele Ai, caralho Caralho, o carro aqui, mano Mudou os carros também, né? Nossa, arranhei o carro todo Tranquilinho, tranquilinho Mas é só eu subir, tá ligado? Me dá lá a parada Se apresenta pro comandante Já sabe, né? Já pode pôr a mão na cabeça aí, vai Revistando Meu Deus do céu Olha o da Silva assustado aqui Ah, mas o senhor mandou levantar a mão, ora Ué, mas é isso Só pra ver se o militar tá esperto, sabe? Permissão apresentar, senhor Tem permissão Sargento da Silva se apresentando, senhor É, sargento? Ah, o senhor me informou que eu... Ah, tá bom, assinante É, a patente caiu, né? Apresentado, viu? Sim, senhor Mas vamos lá A partir de quando o senhor assinar o documento do retorno Aí sim o senhor volta ao militarismo, certo? Sim, senhor Sim, senhor Então vamos adentrar a sua casa aí Ok, senhor De onde nunca deveria ter saído Exatamente, senhor Vai vestir o verde e nunca mais vai largar, da Silva Sim, senhor Vamos lá Ah, cara Eu tô sentindo que isso vai dar merda já, velho Ah, é o seguinte, guys Como o servidor acabou de dar wipe Então tem poucas pessoas no exército Mano, mas por que eu tô na frente? É eles daqui na frente Isso Ele quebrou, né? Você acha que eu vou tomar punição por ter quebrado alguma coisa? Deixa ele quebrar, tchau Eu vou de boa pra lá, velho Vou ter que guardar isso aqui em algum lugar, mano Onde que eu boto o meu carro? Não sei onde que é Ih, mano Vamos olhando tudo aqui, tá ligado? Olha só Mano, ficou muito doido Esse negócio tudo pintado de verde, ó Segurança Ficou muito bonito aqui, cara Olha isso Já vem de levar pra pegar a nossa casinha ali, hein Vocês lembram que a gente tem a nossa casinha certinha? Eu vou tentar achar ela, mano Vou pegar a mesma casa, tio É ruim Bora A polícia ali, vindo ali atrás Mano, ficou bonito Eu quero conhecer tudo aqui dentro hoje, tá ligado? Vou botar minha roupa, né? Eu nem sei se eu vou botar minha roupa Ele falou que eu tenho que fazer teste antes de botar a roupa Nossa Tem isso, cara Nossa Nem vou botar minha roupa, eu achei hoje, velho Tan, 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 tan Tan, 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 tan Vai dar merda Sim, senhor Só pra não esquecer, né, guerreiro Você tá devendo, né? Vamos pagar um gozinho aí Só pra esquentar, né? Meu Deus, velho Vamos lá, guerreiro Só pra ver, você lembra? Um, dois, três Sabe que zero é nunca, nada mudou, né? Isso, bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, 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 um. Um, dois, três, quatro, senhor. Aê, bom. O militarismo nunca sai. É, com umas coisinhas a gente esquece. É, guerreiro, reciclada. Isso aí ainda eu tô lembrando, pra não tomar porrada. Vamos fazer o registro do guerreiro aqui. Sabe fazer o registro, Oliveira? Sabe, né? Faça o registro dele aí, tá? Ele vai ser sargento das armas Ah, sargento... Ah, sim, senhor Fingi que eu entendi, entendi a nada Sim, senhor Não entendi Trouxe tudo até a dispensa lá Tá tudo aqui, senhor Vamos fazer um batizado pra essa dispensa dele aí, Oliveira Ah, que isso, velho, meu teu louco Granada de fragmentação lá, vamos enrolar Meu Deus, cara Deixa eu quieto, rapaz Cara de gado ainda, velho Mudou esses últimos anos aqui, senhor? Ah, muita coisa mudou Bastante reforma aqui, né? Teve, teve Migueiro, muito combatente se foi Muitos vieram também É, foi terrível, viu? Mas tá bom, inimigo novo O abatente do Oliveira é segundo-tenente ainda? Era segundo-tenente, senhor amigo? Sim, senhor Ah, sim É, eu tô lembrando Eu tô lembrando, calma Beleza, o sistema aqui tá... É, o sistema aqui tá tudo limpo, tá tranquilo Ué, tu acha que eu fui preso, caralho? Ô, comando, tá tudo certo aqui com o Dal Silva Só tô incluindo ele aqui no sistema do exército novamente É... Vai ter, vai ter Pode ficar tranquilo Ô, Dal Silva, seu documento tá aqui, ó Sim, senhor Bateu certinho, certo? E seja bem-vindo aí novamente Muito obrigado, senhor Certo, guerreiro Que tá precisando aí dos guerreiros aí Sim, senhor, sim, senhor Estamos aí pra defender o nosso país, né? Isso aí, senhor É, guerreiro Você vai ver todos os planos novos aí, guerreiro A coisa virou Precisamos de mais soldados Urgente Urgente, guerreiro Guerra tá próxima Vamos lá Nossa senhora, já tá ficando noite já, velho Guerreiro, é o seguinte Mudou, tá? Vocês vão ter o alojamento seus lá individual Sim O padrão que você já conhece Certo? Você tem autorização lá de escolher um Certo? Efetuar a compra Enquanto a gente estiver em alerta O alojamento é outro, tá? Eu vou te levar pra lá Vamos levar eles lá pra barraca lá, tá, Oliveira? Onde está o assinal e tudo, tá bom? Ainda ele não tem permissão de pegar os armamentos, não Mas o fardamento, sim Mas os armamentos, não, tá? Ele precisa reciclar Aí, eu vou botar farda Tá, ó Já tá anoitecendo Vai ser amanhã cedo que vai começar, viu? Sim, senhor Sim, senhor É isso, guerreiro Vamos lá Vibrando, hein, guerreiro Sim, senhor Tá, vamos lá Deixa... Tranca seu carro aí Apesar que pode deixar aberto aí Não faz medo, não É, é, vou deixar aqui Ah, trancar Tô no presídio, caralho Vambora Meu Deus do céu Vai dar merda A gente vai... A gente vai na... Depois eu vou na casa, né? Vamos primeiro pegar roupa Isso, a gente primeiro vai no alojamento Pra você ver como... Aí, vamos ver O alojamento antes era lá dentro, né, guys? Era naquela torre ali, ó Quem lembra? Meu Deus do céu Ó, aqui, ó É aqui agora, hein A parada, hein? Pô, esses jipinhos Ficou maneirinho, mano Eu gostava daqueles carros Antigamente também, mano Pode desembarcar, filho Vamos lá, vamos lá É, negócio de desembarque, embarque Eu tô ligado já como é que é Vamos ver, vamos ver Eu ainda não posso pegar arma, mano Aqui é o alojamento Vai tá seu fardamento aí Com seu tamanho, certo? Sim, senhor Pode ficar à vontade aí Olha aí a casa aqui As camas Vamos aqui pegar aqui A roupa aqui, certinho É... Ele é do batalhão da polícia do exército Infelizmente Dizerdor da boina Viu, da Silva Viu, da Silva? Muita coisa mudou, viu? Batalhão da polícia do exército aí Aê, senhor Aê, bom Viu, amigo, velho Como o senhor está dentro Depois desse autorizado É uma diferença aí Certo, no Cudre Se caso, há necessidade não Sim, senhor Vamos lá, guerreiro Aí é o arsenal, tá? Ainda não tem acesso não Toda a Silva, por enquanto não tem acesso Mas aqui, ó É o arsenal, certo? Sim, senhor Pode mostrar, pode mostrar pra ele Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Como é que tá aqui Aqui é onde vai pegar as armas, tá ligado? A gente tem todo o nosso Nosso material aí Sim, senhor Em breve você vai tá pegando aí A gente tá com muito tipo de armamento aí Consegui importar aí umas Com as variedades aí Certo, pode ver na minha mão aqui Já tem coisa diferente Certo Mas é um fuzil de precisão É, de precisão Já tá tendo roubo nas paradas Excelente, viu Muito bom Só um desse aí na hélice derruba Nossa senhora Temos muitos Muitos armamentos novos Oliveira tá carregando ali também Que deve ser novo pra você Certo Isso é excelente, viu Esse aqui é o melhor Você é o que? É uma M4? Você é muito bom M4 M4 Levinha, novo material aí Feito com o novo material Levinha É, você conhece M4 de onde? Ah, filme né senhor Filmes e séries E essas coisas? Exatamente Porra, um ano de férias, hein Olivia? É, fiquei vendo muita série É, um aninho de férias aí Muitos filmes e muita série É, um aninho de férias aí É, um aninho de férias aí Esse gado, esse gado, essa cara de bolacha do cara Tá metendo louco aqui já Mas ele também não suportava Ai gado do caralho, eu vou morrer de fome Eu tenho que pedir permissão pra comer Ele já desaparecia, né? Só permissão pra tomar um refrigerante aqui Tem permissão Ó, comando, permissão também O que eu tô precisando Bom, o vídeo de hoje vocês sabem, né? Mas tá aqui se apresentando, tá ligado? É normal Depois vocês vão vir causar som Aí o refeitório pode entrar Aqui, Dansevo Isso aí, ó Aqui, Dansevo Os bisonhos que for chegando aí E bisonhar Vai ficar ali, ó Cortando batata É, isso Bom Eu não, caralho Porque eu sou uma recruta não No ano de que tiver recrutamento Vai poder utilizá-lo aí Certo? Dentro dos horários militares Não é qualquer hora Não é a casa da mãe Joana Sim, senhor Que tá acostumado, né? Sabe como tudo aqui, né? Ganharia antigo Boina Presa também Sim, senhor Ah, sabe como é que é a disciplina aqui Vamos precisar manter a ordem aqui, Vildacil Ficou mais rígido a UEB Devido aos inimigos Então a gente tem que fazer uma filtragem mais severa Entre os combateiros que tá eterno Não queremos idiotas aqui, certo? Sim, senhor Queremos nenhuma mula, né? Não, cara Tu fala demais Vambora, tio Precisamos dos guerreiros melhores aí Formar os melhores, né, Oliveto? Ô, tio Que cara de bolacha do caralho, doidão Tá bom, guerreiro, senhor Essa cara é redonda, mano Não sei o que o senhor vai fazer lá na rua O que o senhor precisa fazer na rua Despedir do mundo, certo? Normal Sim, senhor Então, vou botar o militarismo, tá? Bom ter o senhor de volta aí, viu? Muito obrigado, senhor É? Viu aí? Sim, sim Viu aí, Dacil? Sim Bom, vamos lá Sim, senhor Vambora Burro pra caralho Ele ia bater continência Fez joinha Que gado mula, velho Eu não vou entrar Quero ver muito guerreiro fazendo esse joinha aqui É, tomara Eu já quero saber o meu cacetete, pô Vamos o que, guerreiro? Ah, tá Pode ir Eu não vou, eu tenho que ir Tem permissão, guerreiro Bom, Dacilva, lembra, né? O que eu tinha que fazer pra entrar na barra aqui, Dacilva? Sim, senhor Vai, Dacilva, vai Era até por isso que eu tava esperando ele entrar na parte da frente aqui, senhor Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Onze Doze Treze Quatorze Quinze Ó, guerreiro tá vibrando Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte O guerreiro não vai se matar, não, tá? Três Quatro Cinco Vai ter um treinamento muito baixo Você que tem que mandar eu parar Vinte e oito Vinte e nove Trinta 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 Tá devendo muito Trinta 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 Vamo ver se lembra Quarenta 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 Trinta Quarenta 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 Cinquenta 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 Vamo, guerreiro, te ferro dois Três Três Quatro Se não cê vai morrer ainda Você não para, mano, que sou arrombado Quero empurrar o planeta aí, né? Ele tá empurrando o Japão É, o cara tá meia hora, tá vendo esse trouxa e não manda Nosso inimigo não sou japonês ainda Aí, é, tá O local de guardar o carro é o mesmo lugar ainda? Guerreiro, você vai estacionar ele ali, é isso, Brasil Ah, sim, senhor Ah, sim, senhor Acho que lá na frente Eu vou deixar aqui, então É isso? Ninguém mexe, não Poxa, guerreiro Ninguém vai mexer aqui na base militar Então eu vou... Vou correr lá Vou verificar o alojamento E eu vou... Poxa, guerreiro Pegar a chave lá na porta Você pode retirar o seu fardamento lá no alojamento ali, certo? Sim, senhor Agora que o senhor for solicitado lá pode ficar tranquilo Sim, senhor Boa sorte pra eles Eu dei boa sorte, mano Eu dei boa sorte pros caras dois Ai, eu vou tomar muita porrada ainda, meu Deus Ainda bem que é reciclagem, cara Eu tava explicando pra vocês, mano Não tem muita gente no EB ainda Quer dizer, só tem eu, eles ali Eu acho que o Izzy, né, que é o general Que é coisa Eu acho que o Russo vai ser o general, mano, não sei Vai ter alguma coisa aí E... Aí vai ter o recrutamento, tá ligado? Mas antes do recrutamento eu tenho que passar por esse negócio Pra poder, tipo, pegar tudo de volta daquele negócio, né, tá ligado? É uma reciclagem, tá ligado? Então essa semana aí provavelmente vai ser de reciclagem, mano E vai ter gente na rua, tá ligado? Vai ser uma reciclagem aí E aí provavelmente semana que vem Já vai ter o recrutamento, velho E aí, irmão, a parada vai comer Que eu vou dar tanta porretada, velho, tá ligado? Porque eu não tive esse negócio ainda, né, de recrutamento De eu ajudar, né? Nossa senhora, velho Vambora, vambora pro alojamento ali Bom, aqui é minha casa, tá ligado? Já tá quase ficando... Já tá quase o horário já, tio Eu tenho que ir, eu tenho que dormir, tio Esse horário não dá não, mano Calma aí O cara falou que quatro e meia da manhã Mas eu acho que é do outro dia, tá ligado? Ele não contou esse dia não, mano Já tá dia, pô Eu tava só... Caralho, é massa o exército, tá ligado? Que é tudo camuflado Você viu como é que era a porta, né? Mano, tem duas portas na minha casa Tem quadro... Ah, vamos lá, né? Casa minha, alojamento, né? Essa porta não funciona Tranquilinho Já tava de cara, né? Que isso, doidão Olha esse alojamento, cara, do exército Isso é mentira, mano Não tem como isso aqui ser isso aqui Mano, eu tô achando que eu peguei a casa errada, tá ligado? Eu tô achando que isso aqui deve ser do general, mano Eu vou tomar porrada Eu tenho certeza absoluta, velho Ah, eu vou tomar porrada, mano Por que que eu peguei essa casa, cara? Tinha tanta casa pra eu escolher Mano, tá, ignora Aquilo ali é um quadro, tá ligado? A gente não tá no centro da cidade, não Aquilo ali é um quadro, ó É um quadro de fundo Mas a gente tá no alojamento, né? Aqui é a área de roupa, né, mano? Pra gente botar nossa roupa Tipo assim, botar nosso vestiário, pá Mano, que quarto do... Olha isso aqui, mano Eu tenho certeza absoluta, velho Que eu vou ser... Vou tomar muita porretada aqui nesse lugar Que esse quarto não é meu, velho Isso aqui é casa de general, pô Não tem como Que isso, mano Olha aí Aqui eu tenho certeza que é o baú, né? Aqui é o baú Sei lá, mano Sei lá, algum lugar aqui tem... É, porque não é meu, né? Eu entrei na casa que não é minha Mas por enquanto eu tô por aqui, tá ligado? Mandou achar a casa Eu achei essa daqui Eu tô aqui Eu vou dar um cortizão E já volto com você E fazer outra coisa Calma aí Voltando aqui é o seguinte, mano Eu quero mostrar pra vocês uma novidade também Que é a garagem que tem agora no servidor, mano Vamos entrar aqui, ó Entrar aqui na sua garagem, tá ligado? A gente pode vir aqui Olha aí como é que é doido, mano Cada um tem a sua garagem Como é que tá funcionando o sistema, cara? Se você conseguir roubar o carro da pessoa E entrar com ele na sua garagem Ele vai ficar com você por uns 3 dias, tá ligado? Então você pode ficar utilizando o cara roubado, tá ligado, velho? E os caras pra guardar... Olha isso aqui, mano Isso aqui tudo pode encher de carro, tá ligado? Você pode encher isso aqui tudo de carro Aqui tá o meu, né? Eu só tenho esse aqui agora, ó E é o seguinte, gente Vai lá no Paraguai, mano Vai lá no Paraguai Vai lá no Paraguai Dá uma olhada Mano, é o seguinte Tá tendo um probleminha agora Nesse momento que eu tô gravando Que a loja de roupa não tá funcionando E eu só tô com essa, velho E eu não quero nem saber, tio Eu vou lá, velho Eu quero ver quem vai conseguir desenrolar um RP Falando que eu tô no exército, tá ligado? Sendo que eu nem tô, tá ligado ainda, tá ligado? Nem foi efetivado, mas eu tô É, eu tô com dinheiro aqui Não tô em patrulha, tá ligado? Não tô em patrulha, deixa eu ver Sem PTR, tranquilo Vambora, vambora Vamos sair da garagem aqui Você dá duas bozinadas, ó E aí, chega, tá ligado? É, tá loucão ou trouxa? Vambora, vambora Vamos lá no Paraguai, tio Deixa eu marcar aqui o local Onde quer que a gente pode ir A gente vai por aqui ou por aqui? Eu vou por aqui, né? Porque a gente já vê tudo Já desce pela praia, né? Já vai direto pro quartel Vambora, vambora Vambora Chegamos aqui na divisa com o Paraguai aqui Eu não achei ninguém, mano Nenhum trouxa aqui Paca, também não procurei Vambora, mano Aqui não tem nada pra fazer, mano Não tem uma arma, tá ligado? Não tem uma arma Não tem pra fazer nada, mano Já verifiquei aqui, né? Não tem nada de errado, não, né? Pá, pá, pá Qualquer coisa Ah, eu quero vir aqui pra comprar alimento, pá Vamos entrar no Paraguai, mano Paraguai é um país, tá ligado? Não é um local assim Pá, pá, tá ligado, tio? Mas é um local, tá ligado? Então vamos lá, irmão Não vai dar nada de errado aqui Bom, falaram que as coisas aqui no Paraguai é mais barato, tá ligado? Era pra mim ter conferido lá no Brasil Mas vamos ver aqui primeiro, ó Vamos sentir aqui Aqui é a água 1,45 Tem a bateria que é por 1,90 O gás aqui, ó O gás pra poder fazer as coisas Tem fio Tem material pra um caramba aqui no Paraguai, hein? A gente tem que verificar, ó Aqui é a garrafa vazia, né? Água gelatinada? Será? Que que é isso? Água tá 370, irmão A garrafinha aqui Que que é isso, véi? Tá, tá tranquilinho Vamos tentar ver se a gente vê a diferença, tá ligado? Vocês conseguem ver melhor Eu depois vou voltar no Brasil Viu? E ver se a loja lá é mais barata Ou se é aqui no Paraguai Deve ter que ser aqui, né? Que aqui as coisas é um pouco mais barato do que no Brasil Vambora Pops Day Dinner Ó, aqui é negócio de fazer comida, tá ligado? Ó, os caras vão ali dentro Faz a sua própria comida, tá ligado? Ó, eu não vou entrar não Mas vocês já estão vendo como é que é lá dentro, né? É bem feitinho ali dentro, tá? É tudo com interior, pá Tranquilinho, tranquilinho Vambora, vamos continuar aqui Eu quero ver as instalação militar Onde que fica essas coisas Porque depois que eu me firmar lá no exército Não vou poder vir no Paraguai, né? Quer dizer, difícil de vir, né? Porque os países estão embrigados, né? Vamos ver ali, ó Tem uma pista de pouso ali, ó Então a gente já tá refricando, ó Tem uma pista de pouso gigante Naquela região da direita Só passar Ó, tem uma comunidade, ó E eu não vou entrar nessa comunidade não Eu acho, hein, mano? Vamos passar direto, velho? Acho que eu... É melhor evitar, né? Não, vamos olhar de longe aqui Pra ver se a gente vê alguém ali dentro O que que é moradia Eu posso fingir que tô querendo comprar casa aqui Nessa região, pá Depois eu volto, depois eu volto A gente dá uma olhada nessa favela aqui O que que tem? Ali, ali, ó Ali é a base Tem certeza que ali é a base deles, ó Ainda bem Não tem nenhuma Hermano aqui Tranquilo Vamos ver a localização no mapa Onde que fica De boa De boa Sudoeste Quadraceto Menos 44, 75 Pô, pode crer Aquelas coordenadas Pra mandar um missilzão, né? É, não tem muita mais Muito mais coisa, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês Uma área de guerra Uma área Onde vai acontecer dominação, tá ligado? Ó, essa região aqui, ó Que tem esse tanque O Brasil, o Paraguai Pode ficar brigando direto Por essa região, tá ligado? Então, assim que a gente tomar Tiver nosso número de pessoas ali A gente vai tomar essa região, tá ligado? E os Paraguaios podem tentar tomar de volta Então, vai ter essa briga nessa região, tá ligado? É uma zona de guerra, aquela ali Então, a gente pode dominar Eu não vou lá em cima, não Aparentemente, é lá naquelas Paredes lá em zona Lá em cima, lá, velho Mais pra frente Isso aqui vai estar cheio de gente, guys É porque começou o servidor agora, né? Então, os caras vão recrutar Igual o exército também vai recrutar, entendeu? Por isso que eu falei Daqui uns 7, 8 vídeos Vai ficar legalzinho, tá ligado? Então, vambora, vambora Aqui a gente já tá saindo Tomara que não tem ninguém, né? Não tem ninguém, tem ninguém Já tá na nossa parte também Já tá no Brasil Vambora É o seguinte, é o seguinte Voltando aqui Agora é 4 horas da manhã Ele falou que 4 e meia Era pra estar de pé, tá ligado? Eu já vim mais cedinho, pá Já tá começando a amanhecer É o seguinte, mano Vamos testar aqui As roupas que tem Todas as roupas aqui do exército, mano Vamos avançar pra vocês Uma de cada vez, tá ligado? Eu sei que o pessoal aí que pira Eu já botei a roupa do TFM aqui, ó Que é essa roupa aqui de treino Que a gente vai usar hoje, né? Então eu vou botar aqui a Comandos Dá uma olhadinha na roupa do Comandos aí, ó É muito bem feita, tá ligado? Muito bem feita Se não me lembro se foi o Wiz aí Eu sei lá Mas ele que pira nessas paradas, né? Ó, comandos Até a TFM já tava A polícia do exército é a minha, tá ligado? Que eu fui rebaixado pra sargento, né? Foi rebaixado pelo telefone, ó Arrombado, mas tá tranquilo Esse aqui é do Recruta Recruta vai tomar Eu também vou tomar Mas eu não sei porque que eu tô rindo Paraquedista Nós também já foi paraquedista, né? Mas vocês lembram que a gente terminou com boina preta Só que a gente não é mais É... Caçador Então tem sniper, tá ligado? Tem sniper no servidor agora Vai ter um sniper, mano Eu acho que eu vou fazer o curso de sniper, velho Eu sou bom, velho Vocês tem que ver Eu sou bom de tiro, todo mundo já sabe, né? Aqui a gente bota outra de caçador Normal Acho que é rifle, é normal isso aqui, né? A outra era de sniper Tem um... Não, acho que é o batedor Não, o batedor é de helicóptero É pro helicóptero, né? Pelo tipo de roupa aqui Eu posso tá falando merda Eu posso falar merda pra vocês Eu não posso falar merda pra eles, tá ligado? Batedor CGS Ó, CGS Eu não sei Selva, ó Esse aqui é o Selva, tá ligado? Bonito, bonito Gás lacrimogêneo Esse gás aqui Vocês vão meter o louco Vocês vão ver, velho Vai ter algumas coisas aqui Comandos Aqui é a roupa da Comandos, ó Coletão Pá É... Que se dane comandos, tio Vou botar aqui da ONU Esse aqui é o da ONU, ó Esse aqui se a gente for fazer alguma operação fora, tá ligado? Dá pra botar o da ONU Se a gente for chamado Tem um do médico que ainda vai ter, tá ligado? Vai ter recrutamento, hein? Saiu esse vídeo aqui Já tem um alistamento pra poder fazer, tá ligado? Alistamento não é Pra quem não serviu ainda E também quem tá querendo ser recrutado Então essa semana aí, tio Vai pôr cá, hein? Vambora É... Médico Já mostrei, né? CGS-2 Esse aqui é o quê? Da guerra, ó Guerra na selva Eu não sei, não faço ideia, irmão Não dá bem, tá ligado? Que não é eu Que tenho saber Fuzileiro naval Esse aqui é o do fuzileiro naval Aqui no servidor, se eu não me engano, também tem marinha Tem essas coisas, tá? Eu não sei ainda direito Mas acho que tem ainda, velho Aqui na época tinha aeromóvel Então isso aqui pra quem for utilizar o avião Tranquilinho A gente também tem o curso A gente já fez o curso também na última coisa E aqui tem o padrão O padrão é aquele... É o nosso Exército Brasileiro, tá ligado, velho? Mas agora é o seguinte Deixa eu botar minha roupa aqui Já vou ficar preparado, tá ligado? Porque eu não quero tomar porrada à toa Eu sei que eu vou tomar Mas não quero tomar à toa, tá ligado? Tem que tomar por merecimento Então eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou esperar o general aparecer aí Pra gente começar o nosso treinamento Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui! Se eu fizer isso na hora, irmão Eu tô ferrado Fui!